Olá, meus amigos! Muito bem-vindos ao nosso canal Flights and Runs, com mais uma Histórias do Comandante. Padre Isso, que tá fazendo muito sucesso no canal. E agradeço a vocês por quererem escutar histórias diferentes, histórias fora do comum, né? Antes de mais nada, de começar a história de hoje, deixa lá o seu like, convide os seus amigos pra fazer parte do nosso canal, que serão todos muito bem-vindos. Espalhem essa notícia como se fosse o evangelho e ativem o sininho pra que vocês possam receber as notificações que o YouTube manda pra todos, beleza? O clube de membros tá aberto de extrema e importância, necessidade para o canal conseguir fazer coisas num nível melhor. A história de hoje não vai ser a história do comandante, vai ser a história do corpo Luiz Fernandinho. Olha só como é que esse mundo é pequeno, meus queridos. Eu entrei na TAM 2000, finalzinho de 2006, né? Como... Fou de Falker 100, aí depois eu fui pra Internacional. Foi o 30 e o 340. Como é que funcionava o dia-a-dia meu no 340? O voo saía todo dia, às 22h40 de Guarulhos, e pousava lá em Milão por volta de 8h50, 9h, tudo do horário de Brasília. A gente passava esse dia lá, né? Dormia e só decolava de Milão pra Guarulhos por volta de umas... Era umas 18h, 17h, 18h. Voltava pro Brasil, pousava aqui em Guarulhos entre 5h30, 5h, por aí. Então, quando a gente passava em Guarulhos, ou eu ficava esperando o voo que saía às 9h30 da manhã de Guarulhos pra Confins, ou pegava um ônibus, corria pra Congonhas pra Suminal, né, gente? Olha só, pra poder pegar uma carona lá no segundo... Acho que era segundo ou terceiro voo que saía de... Caramba! De Congonhas pra Confins. Nesse dia, eu perguntei, o voo de Guarulhos tava mais cheio e tal, eu pirulitei, eu com um amigo meu, os dois copilotos que éramos de Belo Horizonte. A gente pegou o busão da TAM ali e fomos direto pra Congonhas. E fomos correndo, porque o espaço de tempo era muito curto e tal. O voo ainda tava na remota e pegamos o ônibus e tal. O voo tava até tranquilo. Era um A320. Fomos embora. Quando o ônibus tava fazendo ali, ele passou na frente do avião assim, e na hora que ele tava fazendo a volta, eu vi um comandante na escada. E nessa época tinha que ficar a comissária e o comandante do voo na escada, dando boas-vindas aos passageiros. Depois a NAC proibiu por várias causas e tal, mas nessa época ainda se fazia desse jeito, né? Então, a hora que o ônibus tava fazendo a curva, que eu olhei pro comandante, eu falei, cara, eram os comandantes mais chatos, mais arrogantes, mais despreparados pra se tratar com seus colegas de trabalho que eu já conheci em toda a minha vida. Falei, velho, olha lá quem tá lá, bicho. É o Chatonil, né? Tá, velho, vamos lá. E como é que funcionava? A gente tinha que chegar, esperar todos os passageiros entrarem, e depois se apresentar ao comandante e perguntar pra ele se ele podia nos levar, mesmo tendo vago ou não. Então, a decisão final é do comandante em levar os tripulantes extras, né? Eu lembro que tava num verão e aviação internacional, você sempre tinha que usar o paletó, né? Então a gente saiu lá de Guarulhos, fomos pra Congonhas, calor, calor assim, absurdo, já não tinha mais pra onde suar. Aí a gente entrou ali pra debaixo da asa do avião, ficamos esperando um pouquinho. Quando deu o término de um ônibus pro outro, eu cheguei pro comandante e falei, ó, comandante, eu tô aqui, eu e meu colega tá no kit de carona e tal, você nos leva pra BH, pra casa? Ele falou comigo assim, espera aí embaixo, que depois eu vejo o que eu posso fazer. Certamente, né? Comandante, devemos hierarquia e tal, grosso, mas não me distratou. Esperamos, 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 chegou o último ônibus. Eu lembro que a comissária deu uma olhadinha assim pra mim, falando, né, cara, não posso fazer nada, né, e tal. E isso, a tampa da chaleira, já chussoane, quebe, paletó, itamala, parou, os últimos passageiros subiram, ele simplesmente deu as costas e começou a subir a escada. Não falou nada pra gente, não chamou, não, não, mandou a gente ir embora. E que se pra coisa, eu cheguei embaixo da escada, se ele tava mais ou menos no meio da escada, eu falei, ó, Nath, quer ser da gente aqui? O senhor pode, a gente não pode nos levar pra BH? Ele virou pra trás e falou assim, cara, eu tô aqui de extra. Extra é quando você vai no avião, a trabalho, mas sem estar tripulando a aeronave. Vai como um passageiro pra assumir voo em algum lugar. Teoricamente, ele deveria assumir voo em Campinas. É, eu tô aqui de extra. E o meu assento tá garantido. O resto, você se vira lá com o comandante lá em cima. Velho, eu... Bicho, eu fiquei doido. Aí, né, ele deu as costas, eu subi, entrei na cabine, e o cara falou, pô, Fernandino, o que você tá fazendo aí suado pra caramba, e não sei o quê. Ele tá falando, não, é pro comandante ali. O Lando de Tal, me mandou esperar lá embaixo, então eu achei que ele fosse o comandante do voo, e não sei o quê, e tal. E agora ele me disse que não é o comandante do voo, que só tá de extra aqui, que o assento dele tá reservado. Eu tava vazio, devia ter umas 90 pessoas, no máximo, e o assento dele tava garantido, e tal. Ele tava se lixando pra gente, se tava indo de extra ou não. O cara ficou também possesso, Ah, esse cara é muito chato, quero ver, não sei o quê, parari, parará, pororó, e tal. Senta aqui, relaxa, e tal. Vai lá, pega uma aguinha, senta ali no ar-condicionado, desculpa aí, e tal. Ah, passou isso tudo. Uma falta de sentimento, uma falta de humanidade, que poucas vezes eu vi na minha vida. Poucas vezes eu vi na minha vida. E essa história do comandante, também, de certo modo, tem uma... Eu gosto de deixar, assim, uma lição, sabe? Pra gente usar no cotidiano, pra gente aprender com os erros, e aprender também com os acertos, sabe? Eu gosto de deixar isso. Passaram-se alguns anos, eu fui pra empresa que eu trabalhava, né? Antes, saí comandante e tal, e um belo dia, eu estava por esse aeroporto lá fora, eu vejo este cara com o uniforme da empresa que eu trabalhava, né? Aí eu diria até pra um copilão, eu falei, meu Deus do céu, o que que estão contratando aqui? Tá aceitando agora qualquer um. Mas, paciência, vamos lá. Só não, agora eu já era comandante. Beleza. Um dia, eu estava, eu acho, no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro. E o, assim, o perfil, né? A normativa de embarque e desembarque de tripulantes, extras, não a serviço, era a mesma coisa das duas empresas. Então, espera todo mundo entrar, vai lá, se apresenta e tal. Aquela cordialidade que todo mundo espera receber e espera ser recebido, né? Ser feito. Aí, eu olho pra baixo, tá o cara lá embaixo. Agora, eu comandante e ele lá embaixo esperando. Se ele estava esperando, é porque ele não estava de extra-serviço. E também a gente recebe na escala de voo quem são os tripulantes que estão a serviço porque eles têm que fazer parte do diário de bordo, né? Não tinha nada na escala. Eu olhei pra ele e falei, agora, negão, é a hora da vingança. Ih, lá, esperando e tal, eu abri a janela assim pra ele e mandei ele subir. Vem, vem, vem. Sai do sol, sai do sol. Vem, 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 vem. Aí ele fez um sinal de positivo, assim, agradeceu e tal. Subiu a escala e chegou até a cabine. Tocou, obrigado aí. Ele estava lá embaixo esperando, não sei o que. Então, obrigado por ter... Estou indo pra casa, seu familiar e gênero. Eu falei, não, cara, o vião é seu. Senta aí, fica à vontade e tal. Seja muito bem-vindo. Ele agradeceu e tal e deu as costas. Quando ele deu as costas, eu falei com ele assim, ó, só se lembra de como você tratava umas pessoas anteriormente e como você foi tratado agora. Beleza? Só isso. Ficou assim, meio que sem entender e tal e, bora, passou o voo. Voamos. A etapa era do copiloto e na hora que nós posamos, o cara não lembra onde foi o pouso. Não sei se foi em São Paulo, não sei se foi em Campinas. Foi em Campinas. O copiloto foi dar tchau lá e ele veio e pediu pra falar comigo. Ele entrou e falou, quando? Molhou no meu crachá. Oi? Falou aquele negócio comigo lá de aprender a olhar os outros e tal, não sei se o que. Eu falei, não, cara, você não lembra de nada, né? É, porque só quem apanha lembra e quem bate não lembra. Uma vez, assim, encerrado, você, comandante, comandante, você, comandante, Natan, tal. Ele pediu uma carona, um aviso, lembrar, no Airbus. Você mandou eu esperar, eu tava voltando de voo internacional, cansado pra caramba, você mandou eu esperar lá embaixo do sol danado, não sei o que. Você não estava errado. Mas depois você deu as costas pra mim e eu fui perguntar ainda se você me levava ou você disse que tava a serviço e que o problema era meu, quem me virava um comandante. Aí eu falei pra ele, tá vendo, né? Lembrou agora? E é. Eu falei, não, não sei o que. E eu falei, bem, um dia você vai lembrar. Vai estar vendo como se trata, primeiro, seres humanos, segundo, companheiros companheiros de profissão, terceiro, companheiros de empresa e quarto, comandantes e copilotos. Era isso que eu queria dizer. Então ele saiu e tal, eu vi que ele não ficou muito feliz e desceu a escada e tal. Aí eu, pô, se passou tudo, eu, sabe, a gente fica assim, angustiado, né? A gente fica angustiado querendo juntar o pescoço do cara. O piloto veio, eu contei a história toda pra ele e tal, e o copiloto já tinha me dito que já tinha causado algumas confusões na empresa que eu trabalhava. E ele teria sido, isso eu não sei, ele saiu da TAM também, porque houve problemas de convivência entre as partes. Então, pessoal, ainda mais hoje que o mundo é cheio de não me toco, tudo é errado, tudo é motivo pra perjúrio, pra, sabe, pra você se sentir ofendido. Estava até comentando com o meu filho hoje que amanhã, hoje é dia 30 de setembro, que amanhã ele faz 11 anos de idade, Pedro Henrique, tava até comentando com ele e com a Mariana hoje que eu tenho medo da vida adulta dessa juventude hoje. A minha foi um pouco melhor, sabe, brincou, a gente teve educação dos pais, agora hoje nada pode, você não pode brincar, você não pode achar ruim, você não pode discordar, você não pode pensar diferente. Agora, uma coisa é fato, você ser cordial com as pessoas, você ser educado com as pessoas, independente do seu grau de, do seu status na empresa, o seu grau de riqueza, sabe, isso eu acho que é inaceitável, o que ele fez foi uma, ele teve uma falta de humanidade sem tamanho, ele viu que a gente tava lá suando igual um cabrito, eu acho que eu dei um, eu devolvi, a minha vontade era deixar ela queimando lá e não levá-lo, né, mas aí o papai de céu falou comigo, não, faço ao contrário, né, Deus fala muito isso, se eu tomou um tapa na cara, ofereça outra, faz, difícil, pra caramba, a gente chega a ser quase impossível, até que pouquíssimas pessoas que eu fizeram hoje estão lá em cima com ele. Então, pra terminar essa história, que fique essa, esse pensamento de, primeiro, que o mundo é muito pequeno, né, muito, muito pequeno, por maior que ele seja, eu acho ele pequeno demais. E, quando a gente, já falei isso algumas vezes, quando a gente planta o bem, quando a gente faz o bem, quando a gente semeia bem, a gente colhe exatamente isso. E não deixa de passar o bem pras outras pessoas, não deixa de tratar bem quem lhe tratou mal, de uma certa forma, ele acaba sentindo muito mais com o seu amor do que com o seu desprezo. Beleza? Essa foi a história do comandante de hoje, espero que tenham gostado, eu vou deixar meu beijo aqui, especial, Pedro, amanhece o aniversário, te desejo toda a felicidade do mundo, 11 anos, um menino carinhoso, um menino que não tem vergonha de falar, papai, eu te amo, um menino dócil, então, filho, que você seja muito feliz, papai do Senhor te abençoe muito, que você possa crescer, tanto em estatura, quanto em consciência, e felicidades para você, tá bom? papai, mamãe, Maria, te amam demais, e aos demais, eu vou deixar o meu beijo, meu grande abraço, o canal está aí, a gente está tentando evoluí-los, evoluir o canal para vocês, ativem o sininho, deixem o like de vocês, espalhem a mensagem, e... that's all folks, até o próximo. Tchau,